Alencar Móveis, claro que você já conhece, tudo pra decorar sua casa com preço de fábrica porque Alencar fabrica. Aqui você encontra armários embutidos, cozinhas planejadas como essa, pra você ter uma cozinha de sonho como essa, super fácil. Basta você solicitar um projetista, eles fazem um projeto gratuitamente pra você, como você sempre sonhou. E tem várias ofertas que estão imperdíveis, difícil alguém bater esses preços do Alencar. Essa sala de jantar é uma sala de jantar em mogno, maciço, com tampo de vidro, mais seis cadeiras e mais o buffet. Tudo isso, por tudo isso, você vai pagar apenas duas parcelas de 2.340.000 cruzeiros. Muito barato, hein? Bem facilitado. Se você tá procurando um conjunto estofado, esse é um conjunto 3 e 2 lugares em Gobelém. Tem vários padrões diferentes, por apenas duas parcelas de 1.240.000 cruzeiros, super bonito, com detalhes em mogno, pra deixar sua sala no requinte. E se você prefere um conjunto 3 e 2 lugares em couro sintético, dá uma olhada nesse. Pode ser no Composê, como tá esse, ou em couro única, tá? Esse tá barato demais. Duas parcelas de 880.000 cruzeiros apenas. Fora isso, tudo você encontra em Alencar. Tudo mesmo pra decorar sua casa, olha, liga pra cá, vem dar um pulinho. Tem várias lojas em São Paulo, Campinas e São José dos Campos esperando você. De segunda a sexta até as 21 horas, sábado até as 18 horas, tá bom? Telefone de plantão 745-2355. Se você tá procurando um móvel de qualidade, com preço muito, muito bom, Alencar Móveis.